O presidente Lula vai participar de um ato no Salão Negro no Congresso Nacional no próximo dia 8 de janeiro, data em que a invasão às sedes dos três poderes completa um ano. Representantes do Executivo, Judiciário e Legislativo se reuniram hoje em Brasília para definir o esquema de segurança. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, convocou os chefes das forças de segurança do Executivo, Legislativo e Judiciário para fechar um plano de ação para o ato convocado pelo presidente Lula no próximo dia 8 de janeiro. Para relembrar a invasão e depredação dos prédios do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, ocorrida nesta data no começo deste ano, o governo quer realizar um festejo democrático na esplanada dos ministérios. De acordo com o secretário, não há nenhuma movimentação até agora que ameace os três poderes. O Brasil é um país livre, democrático, manifestações democráticas são sempre bem-vindas e são absolutamente naturais. O que a gente tem monitorado é ameaças, ataques às instituições democráticas, mas até o momento não há nada que preocupe. Segundo Ricardo Capelli, o evento será às três horas da tarde e vai contar com a participação do presidente Lula, de ministros de Estado, parlamentares e representantes da sociedade civil. Um plano de ações integradas das forças de segurança será apresentado na semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem, a gente assina o plano de ações integradas, definindo exatamente o que cada um fará. Acontecerão reuniões técnicas daqui até o dia 4, e no dia 4, às 10 da manhã, nós voltamos aqui ao CIOB para fechar o planejamento e assinar o plano de ações integradas, que vai definir exatamente qual a responsabilidade de cada um para a segurança do ato do dia 8. A Polícia Rodoviária Federal está também de prontidão, em sintonia com a ANTT, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e vai, daqui até o dia 8, monitorar qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os poderes.